No vídeo de hoje veremos um dos atos de virtude que mais nos aproximam de Deus e atraem os anjos para dentro de casa. Também mostrarei como enviar nossas intenções e propósitos de Natal e Ano Novo para serem entregues aos pés do Menino Jesus de Praga no próprio santuário original dele. Muito bom dia, meu nome é Daniel Martins e esse é o nosso assunto de hoje aqui no canal dos Santos Anjos. Salve Maria, muito bom dia a todos que nos acompanham. Bem-vindos também os que estão chegando agora. Nossas conversas de segunda a sexta-feira têm como finalidade conhecermos melhor as verdades eternas, o céu, o purgatório e aprender sempre mais como os anjos podem nos ajudar na luta contra os inimigos de nossa salvação. Nada como começar bem o ano. Tem muita gente que faz coisas supersticiosas, né? Mas nós podemos fazer coisas que realmente atraem as bênçãos e as graças especiais para o ano que vai entrar daqui a pouco. E é por isso que eu tenho a alegria de anunciar que os membros do Grupo Apóstolo dos Santos Anjos já podem incluir suas intenções e propósitos de Natal e Ano Novo que serão levadas, impressos e colocadas aos pés do Menino Jesus de Praga lá no santuário original em Praga mesmo, na República Tcheca. O link está na descrição do vídeo se você ainda não pertence ao nosso grupo. Recomendo vivamente a que veja a descrição desse vídeo, conheça os benefícios enormes de fazer parte. No mundo que vai perdendo a fé, aqueles que defendem e propagam a fé, fazem apostolado, têm um mérito ainda maior aos olhos de Deus. E é por isso que nós preparamos uma série de benefícios em recompensa a todos aqueles que com um pequeno esforço fazem sua parte nesse apostolado, tornam possível esse apostolado que vai crescendo dia a dia a mais. Os links e as explicações estão na descrição e agora eu vou para o assunto que eu anunciei no começo. Qual é essa atitude, essa virtude, melhor dizendo, que mais nos aproxima de Deus e atrai a presença dos anjos para dentro de casa, para o dia a dia? O nome da virtude não é muito conhecido, é a virtude da diligência. Não é a diligência no sentido jurídico da palavra, nós vamos ver o que significa. Santo Agostinho diz o seguinte, Todo o nosso bem e todo o nosso mal, certamente estão no caráter de nossas ações. Não estão tanto nas ações, mas no caráter, no modo que nós fazemos, que nós as realizamos. Assim como elas são, nós também seremos. Ou seja, conforme for o caráter das nossas ações, nós também seremos. Pois nós somos a árvore de Santo Agostinho e as nossas ações são o fruto. E, portanto, o caráter das ações provam o que cada um é. Então, repito, não é a ação em si, mas o modo como a fazemos. É claro que a ação também é importante, mas o modo como a fazemos terá um valor maior ou menor diante de Deus. Fazer com diligência não é fazer necessariamente muitas coisas, mas é fazer bem cada coisa. Diligência vem do latim diligere, que é sinônimo de amar. É um sinônimo de amor. O Evangelho diz que Nosso Senhor fazia bem todas as coisas. A gente sabe, a gente vê quando alguém faz uma obra com diligência ou sem diligência, apenas mecanicamente. Uma das cenas que a gente sente mais a diligência é a mãe cuidando de um filho pequeno. Eu já reparei isso várias vezes, todos aqui já repararam. O cuidado não só com que a mãe cuida do filho diretamente, mas ela dobra o cobertorzinho do filho, ela mede a temperatura da água, tudo com tanto cuidado, com tanta diligência, que é realmente admirável. Agora, as ações feitas com esse grau de amor de Deus, de dedicação, se a pessoa está na graça de Deus, aquilo tem um valor sobrenatural e atrai a presença dos anjos para dentro de casa ainda mais intensa. Nós já temos, cada um tem o seu anjo da guarda, mas a presença e a ação, a possibilidade deles agirem aumenta muito, desde que essa dedicação, é claro, não nasça de um mero egoísmo. Tem uma frase na escritura que exprime isso muito bem. Deus ama quem dá com alegria. Não é somente dar de si, mas é dar com alegria, com dedicação, com diligência. É uma coisa curiosa, mas um servo de Deus, à beira da morte, certa vez, falou assim, agora eu entendo que nossas ações são a nossa única preocupação. De fato, a gente está sempre preocupado com o que vai fazer ou com o que fez. E procurar fazer, dar de si, fazer um esforço, tirar de si aquela ação, fazer por dedicação, aquilo nos aproxima de Deus e, de fato, atrai os anjos. São Luís Gonzaga, ele escreveu para si a resolução de fazer tudo o que estivesse a seu alcance para que cada uma de suas ações fosse boa e o aproximasse de Deus. A diligência é a virtude diametralmente oposta ao vício da preguiça. Então, qual que é o oposto da preguiça? É a diligência. E também é o contrário da negligência, que é o descuido. São Boaventura, ele costumava estimular a si mesmo e aos outros a uma ocupação constante em boas obras, repetindo com frequência este belo sentimento. Eu estou citando aqui um livro, está na descrição também. Cada hora que desperdiçamos na preguiça, perdemos uma glória igual à boa obra que poderíamos ter realizado. Ou seja, uma boa obra teria um valor para o céu. O valor daquela boa obra é o que nós perdemos pela preguiça. São Vicente de Paulo, ele ensinava que nós devemos nos esforçar para fazer todas as coisas no Espírito de Cristo, ou seja, com perfeição, com as circunstâncias e para os fins pelos quais nosso Senhor Jesus Cristo agiu. A Sagrada Família fazia muitas ações simples, mas com tanta diligência, com tanto esmero, que cada ação de São José, de Nossa Senhora, do Menino Jesus, tinha um valor inestimável, inimaginável até. Uma vez Santo Inácio de Loyola, fundador dos jesuítas, tinha um irmão leio que estava fazendo um trabalho, mas com muita negligência. Então ele chegou e perguntou para ele o seguinte, me diga, irmão, para quem o Senhor está fazendo esta ação? Ele disse, ah, eu estou fazendo isso para Deus, eu sou jesuíta, na ordem religiosa, estou fazendo isso para Deus. Aí Santo Inácio diz assim, Ora, se o Senhor estivesse trabalhando para os homens, não seria tão ruim, mas já que está trabalhando diretamente para um Senhor tão grande como Deus, é uma falta muito grande fazer isso da maneira que o Senhor está fazendo. Irmão leio, aprendeu aquilo, aprendeu a lição. São Francisco de Salles diz o seguinte, Muitos acreditam que não podem fazer uma verdadeira penitência por seus pecados, a não serem se entregando a austeridades corporais, estão se flagelando, colocando um silício, fazendo jejum. Mas, sabemos que faz uma penitência muito boa por seus pecados, aquele que se esforça por realizar bem todas as suas ações, para agradar a Deus, não é simplesmente uma coisa filantrópica, mas se fazer bem por amor de Deus. O que é uma questão de grande perfeição, diz ele, e de grande mérito. Eu termino com o exemplo de São João Bershman. Diz aqui que ele não fazia, ele raramente fazia penitências severas, mas ele colocava toda a sua perfeição em realizar bem, com grande exatidão, suas ações comuns. E para isso ele até escreveu num pedaço de papel a frase em latim, Penitência mea, máxima vita comunis. Minha maior penitência é a vida comum. E só com isso, como ele se tornou perfeito, é o grande São João Bershman. E o mesmo é dito de Santo Stanislau Kóstica, São Francisco de Sales e muitos outros. E um dos mais altos graus da virtude da diligência é ser diligente com a honra de Deus, que está sendo hoje tão pisoteada. Defender essa honra de Deus com diligência é um grande apostolado, e aliás, é o que fazem dia a dia nossos voluntários, que estão aqui atrás dos bastidores, estão nos bastidores, ninguém os vê, mas eles estão dia a dia fazendo isso, defendendo a honra de Deus no espaço público, nas ruas do Brasil, em trabalhos pelas redes sociais, enfim. É o que eles fazem todo dia, a quem eu agradeço de coração e peço uma oração especial por eles. Essa é a nossa reflexão de hoje, e nos vemos amanhã, se Deus quiser.